Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo. Olha, eu começo essa edição com um alerta. Por causa do fechamento das escolas durante a pandemia, as próximas gerações de brasileiros serão mais pobres. A previsão foi feita pelo FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. A expectativa do órgão é que o Brasil sofra uma das maiores perdas de renda entre as grandes economias globais. Segundo as estimativas do FMI, o Fundo Monetário Internacional, o aprendizado incompleto causado pela pandemia, pode diminuir o rendimento médio dessa geração de estudantes. A estimativa é de que a queda nos salários pode chegar a 9,1% ao longo da vida. O prognóstico coloca o Brasil na terceira pior posição entre os países do G20, atrás apenas da Indonésia, onde a perda estimada é de 9,7%, e do México, que lidera o ranking com 9,9%. O relatório divulgado nesta semana destaca que o impacto da pandemia na educação é algo sem precedentes e os efeitos serão sentidos na economia e na desigualdade de renda da população. Só nos anos de 2000 e 2021, as interrupções nas escolas afetaram 1,6 bilhão de alunos em todo o mundo. Embora tenham atingido todos os países do G20, as perdas de aprendizado foram maiores nos países emergentes, principalmente para as famílias mais pobres. O relatório diz ainda que vários países já observaram uma queda de resultado em testes de desempenho dos estudantes, sem falar na diminuição considerável de matrículas e no aumento da evasão escolar. E por isso é preciso desenvolver políticas específicas para amenizar esse prejuízo educacional. E por falar em dinheiro e renda, as moedas latino-americanas desvalorizaram mais de 30% frente ao dólar nos últimos 10 anos. É o que aponta um levantamento da casa do investidor. O real desvalorizou 64, aliás, 61,95%, ficando atrás apenas do peso argentino, que caiu 96,20%. A crise causada pela Covid-19 foi um dos fatores externos que gerou grande impacto, uma vez que os investidores procuraram moedas mais seguras, como a dos Estados Unidos, por exemplo. Nos últimos cinco anos, o real, que estava desvalorizando contra o dólar, deu uma guinada e, neste ano, se valorizou 10,1%. E agora, mudando de assunto, os Estados Unidos vão montar uma ponte aérea para importar leite em pó para os bebês, com a ajuda das Forças Armadas. A escassez está levando os pais ao desespero e se tornou um pesadelo político para o presidente Joe Biden com a aproximação das eleições de meio de mandato em novembro. Sim, estou preocupada, mas vou orar sobre isso. Não há nada muito difícil que eu não possa lidar com meu filho. Tenho que cuidar dele. Não me afetou. Eu encomendei da Europa, mas se eu tivesse que comprar aqui, provavelmente teria sido muito difícil. O hospital nos dá algumas latas quando damos à luz. Então, eu tinha algumas quando ele nasceu, mas fora isso, eu já havia encomendado algumas semanas por garantia. A escassez da fórmula infantil foi inicialmente causada por bloqueios de suprimentos e falta de mão de obra. Em fevereiro, o problema se agravou quando a fabricante Abbott anunciou um recolhimento voluntário do leite em pó feito em suas instalações em Michigan após a morte de dois bebês. Uma investigação da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos liberou a fórmula e chegou a um acordo com a Abbott para retomar a produção. Mas deve levar semanas até que o produto essencial chegue às prateleiras. E a Fiocruz faz um alerta. A vacinação de adultos contra a Covid-19 está estagnada no Brasil. De acordo com o boletim divulgado, a desaceleração preocupa principalmente em relação à terceira dose da vacina. De cada dez pessoas que estão aptas a receber o imunizante, quatro ainda não fizeram. E é sempre importante lembrar que a vacinação é a principal ferramenta no controle da pandemia. Principalmente agora, com a liberação do uso das máscaras. Olha, e mudando de assunto, trabalhar em uma empresa estrangeira com ganhos em dólares ou em euros sem precisar sair do Brasil. Pois é, essa é uma das grandes vantagens do home office, que se popularizou ao longo da pandemia e ganha cada vez mais força entre os brasileiros. A pandemia fez o mundo refletir. Muito se perdeu, sim. Mas o modo de enxergar e até de viver ganhou novas nuances. Junto às perdas irreparáveis, nasceram oportunidades que até então pareciam inacessíveis. Muitas delas ligadas à vida profissional. Por meio do home office, foi possível seguir em frente. E o que era apenas uma alternativa emergencial, tornou-se uma realidade muito bem aceita entre os brasileiros. E o melhor, é possível trabalhar de qualquer lugar do mundo ou até trabalhar para empresas estrangeiras sem sair do Brasil. De olho nessa possibilidade, principalmente depois da chegada da Covid-19, empresas de fora passaram a contratar brasileiros para trabalhar de forma remota daqui do país. Um fenômeno que tem como principal alvo profissionais do setor de tecnologia que podem ter ganhos até 400% maiores do que os que tinham trabalhando em empresas nacionais. Em uma única agência de recrutamento, por exemplo, a procura de companhias por brasileiros cresceu 700% só no ano passado. E nesse caso, é a própria empresa que recruta os candidatos pelo LinkedIn, como explica um dos gestores. Como nós funcionamos o modelo inverso, onde as empresas chegam com nós, os desenvolvedores somente precisam de abrir seu perfil, elas começam a receber propostas ou convites para entrevistas. Eu fui encontrado, uma empresa de recrutamento que me encontrou no LinkedIn, uma empresa de recrutamento que faz recrutamento no Brasil para as empresas de fora, e aí eles me abordaram, falando que eu tinha uma oportunidade para trabalhar para uma empresa de fora do Brasil, dos Estados Unidos, eu tinha interesse em conhecer. Eu achei interessante e resolvi conversar e entender melhor como é que era a oportunidade. Todos os trâmites burocráticos foram feitos pela empresa de recrutamento, que faz a parceria com a companhia estrangeira e então contrata o profissional brasileiro como prestador de serviços. Assim, todos os direitos ficam assegurados. O Moisés, que também trabalha para uma empresa americana, recebeu uma proposta bem tentadora. Ele sempre trabalhou em loco no Brasil, até que veio a pandemia e ele foi para o home office. Já em casa, também recebeu a proposta da Revelo. Para ele, o salário inicial oferecido já era duas vezes e meia maior do que o que ganhava aqui. Há menos de um ano na empresa, conta que já teve aumento. E dá a ele tempo para estar com a família e ver o filho de um ano crescer. Possibilidade que ganhou com o home office. Você vai pegar um café, você olha para o seu filho, ele sorri para você, sabe? Qualquer coisa que seja na sua cabeça, assim, some e você volta a ficar 100% bem, sabe? É uma qualidade de vida muito boa. E existem consultorias que ajudam aqueles que buscam viver a mesma experiência do Moisés, como a empresa do Leonardo. E ele diz que as oportunidades para brasileiros vêm de vários países. E aí, se interessou? Então, atenção às dicas do especialista. O primeiro passo é ter o seu currículo atualizado, currículo objetivo, duas páginas no máximo. É importante estar numa língua estrangeira, uma versão em inglês, ou uma versão no idioma do país de origem, onde você está aplicando. E existem diretamente as aplicações diretas. Então, diretamente com as empresas pelas quais você tem o interesse de trabalhar, ou onde as posições estão sendo oferecidas, ou através das consultorias das empresas que fazem todo esse trabalho de busca, busca de identificação de potenciais candidatos, como a Robert Hebb. Legal, né? Bom, e essa edição termina aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho